Fala, fala galerinha! Eu sou o Norberto, esse é o mais um elefante literário, e a gente veio trazer as nossas impressões sobre a adaptação do livro Todo Dia, de David Levittan. Esse filme foi lançado no final de julho, dia 20 e pouco, não foi? Foi, finalzinho de julho por aí. E pra quem não conhece a história, vai mandar a história de A, que é um O.A, que é um ser que vai... É uma coisa. Que vai acordar em corpos diferentes a cada dia. E aí, ele vai... a única regra é, ele vai acordar em corpos que estão próximos, tipo, geograficamente falando, e que têm a mesma idade. Que ele. É, que ele, exatamente. Ele, por si só, ele faz de tudo pra não influenciar na vida dessas pessoas, porque a pessoa meio que tem um apagão durante um dia, e depois volta ao normal. E aí ele faz de tudo pra só seguir o fluxo da vida da pessoa, só que um belo dia ele se apaixona, e aí, a partir desse dia, ele faz de tudo pra reencontrar Rhaenon. Né, que é a menininha que tá, afim e tal. É basicamente isso. Bora lá me lembrar que a gente achou aqui que a adaptação foi muito bem feita. Foi muito. Ela trouxe meio que um pouquinho de todo dia, e um pouquinho de outro dia. Embora a gente não tenha lido ainda, foram comentários que a gente recebeu, isso, e que a gente pôde perceber um pouquinho no filme. Tem esse clima leve de, tipo, descontração, apesar de todos os momentos mais, né, dramáticos, tudo mais, de romance. É tipo assim, porque outro dia ele é a mesma história, só que na perspectiva de Rhaenon. E aí, no filme eu acho que é muito mais fácil você conseguir agradar isso, porque o livro é feito em primeira pessoa, então a gente também não tem como. Então eles trouxeram de uma maneira muito massa, porque eles conseguiram adaptar muito bem, e aí a gente consegue ter um parâmetro maior, assim, não tem só perspectiva exata de ele. Então, ficou muito bacana isso na opinião da gente. Eu, inclusive, achei ele e Simon, até agora, esse ano, melhores adaptações, fácil, assim, muito, muito fácil. Ficou super... Vale dizer, tipo, não é o filme, ai, o melhor filme da sua vida. Não. Ai, até porque o livro, assim, o livro... Ah, na verdade, o livro é top, né, mas o filme você assistindo por si só, não, ele tem uma cara de sessão da tarde super bem feita. Tipo assim, né, nessa vibe. Mas eu acho que a vibe, né, de ser uma coisa mais leve, de ser uma coisa que você fica, assim, com o coraçãozinho aquecido, que você já tem no livro, eles conseguiram retratar muito bem no filme. Assim, você fica, ai, sabe, quando você fica felizinho, pronto. É esse tipo de filme. Vale lembrar que tem atuações muito legais de pessoas, inclusive, ainda desconhecidas, pelo menos por mim e por tu também, né? É, é um elenco mais jovem. É, tem tipo de pessoas que a gente encontra em algumas séries, por exemplo, o protagonista, sem ser Rihanna, né, o menino, o Justin, ele fez a série, aquela série The Get Down, e fez outros filmes que eu vi recentemente. Enfim, mas são atores jovens, atores que já apareceram em outros cantos, assim, salteados, e são muitos atores, porque, enfim, cada dia ele acorda no corpo de uma pessoa diferente. Isso dá uma cara de malhação. O quê? É uma malhação bem boa, assim. É, foi ótimo, amei. É, eu lembro que é alguma coisa do, de A Juntada e Ser Invisível, não sei se é o diretor. É a menina, a menina. O quê? Do cabelo curtinho. Não, é o diretor, é o roteirista, alguma coisa de, de A Juntada e Ser Invisível. Não, então fala assim, fala isso aí mesmo. Tá. Tem alguém da produção? Ah, e tem alguém, eu não lembro se é diretor ou produtor, ou é roteirista, não lembro, mas alguém é o mesmo de A Juntada e Ser Invisível, né, que pra quem já viu, é um filme também super leve, super inspirador e super bem feito, assim, muito, muito bacana, essa vibe jovem, escalada. Jovem com tudo pra viver. Já pegando o gancho dessa parte aqui, eu disse, né, de muitos atores que estão presentes no filme, nessa adaptação, a gente tem aqui também presente a representatividade, né, o que é muito importante e que é sempre frisado no livro, porque, até porque ele não tem sexo definido, masculino ou feminino, então independente do corpo que ele apareça, que ele acorda naquele dia, ele vai atrás de Rihanna, mostrar que ela pode, na verdade, se apaixonar por ele enquanto ser e não pessoa casca, né, tipo, aparência. Bacana. Ah, por último, eu queria falar que, assim, pelo menos pra mim, esteticamente falando, também foi um filme que me chamou a atenção, mais uma vez, não foi um filme, assim, que revolucionou a minha vida, mas foi um filme que eu achei agradável de ver. Esse é um filme bonito. Tem uma fotografia legal e tal, além de ter essa ligação com a história, é uma coisa agradável mesmo de se ver, tipo, visualmente falando. Se você conhece a história de todo dia, se você já leu o livro e gosta, deixa aqui nos comentários também, porque é um livro que a gente ama. Se você já assistiu a adaptação ou tem vontade de ver, deixa aqui nos comentários também pra gente saber, né, o que vocês estão achando dessa, o que vocês estão esperando, né, dessas paradas. Lembrando que se você ainda não leu esse livro, a gente vai... Não tem como, não sei. O quê? O quê? Diga aí. Ele me interrompeu, eu não sei porquê, mas eu queria só dizer que tem um link aqui pra você, se você quiser comprar, aí você já lê e já conhece, porque a minha história aqui também vale muito a pena ser conhecida. Real. Não esquece, olha, se inscreveu no canal, mandar esse vídeo com seus amigos, deixar o seu like, ficar ligado em tudo o que tá acontecendo por aqui. Valeu. Valeu. Fala, fala, galerinha. O que é isso? Eu sou a Alba. Eu sou a Alba, eu sou mais um Elefante Literário, e hoje a gente trouxe aqui pra vocês a tag Histórias de Quintal. Que Histórias de Quintal, pô? Não, não? Não. É o que que a gente trouxe? Todo dia. Puta merda, falou só do filme. Vai lá ver, repete.